Cristina Rocha corre aqui, é casos de família? Tudo a Reis faz postagem, os pais dela comentam e a treta continua a toda? Jojo Toddynho tá processando Camila Simeone? Tudo isso e muito mais, muito mais, agora! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, ontem aqui no canal eu tinha falado sobre Gui Napolitano e Gabi Martins. Os dois fizeram stories no mesmo lugar, nas dependências do SBT. Tudo dava a entender que eles estavam em uma gravação. Pois é, estamos em pandemia, mas tá rolando as gravações lá, a gente não sabe aí como é que tá a situação lá, mas tá rolando as gravações tudo lá, né? Tá acontecendo. Então, como bons ex-BBBs que são, que não foram assim, ah, e aqui eles foram os agonistas, o que eles estão fazendo? Participaram, passam, repassam, torta na cara, programa do Sals Portioli não se equipeando a programação, mas eles participaram lá dos programas lá, das atividades que tem a gincana, aquela coisa toda. Participaram, juntos, sim, no mesmo time. Gui Napolitano, Gabi Martins e o Daniel, que foi o affair da Marcela, dentro da casa. Então, como bons ex-BBBs que são, estavam lá participando da gravação. Era isso que eles estavam fazendo lá. E essa treta tá se arrastando faz dias. Nadia Pessoa acusou o D-Black de anunciar o fim do casamento de 10 anos dos dois nas redes sociais e ela sabia, através do Instagram, que ele teria deixado ela dormindo em casa e limpou as contas, deixou ela e o cachorro passando necessidade. De lá pra cá, muita treta nas redes sociais, indiretas, a acusação, e ele não tinha se pronunciado ainda, até a tarde dessa quinta-feira. D-Black quebrou o silêncio e resolveu se posicionar. Ele fez um vídeo pro IGTV de cerca de seis minutos e falou um pouco sobre toda essa situação e esclareceu os principais pontos. Ele negou que tenha abandonado Nadia Pessoa e, mais uma vez, negou que estará na próxima edição de A Fazenda. Isso não é verdade. Na manhã do dia 21 de maio, eu conversei com a Nadia. Ela estava bem e, logo depois que eu saí, nós nos falamos pelo telefone. Ela me pediu pra voltar e eu disse que não iria voltar. Na sequência, ela disse que estava com sintomas de Covid, que precisava que eu voltasse pra levá-la ao hospital. Mas eu não voltei, porque pra mim, em uma hora, uma pessoa não tem todos os sintomas. Segui pro Rio e logo recebi uma mensagem dela dizendo que estava indo atrás de mim. Ele também falou que foi ele que quis expor a separação aí pela internet. Disseram que expus meu casamento quando anunciei o divórcio nas redes sociais. Eu não gostaria de fazer isso, mas fui obrigado a fazer porque comecei a receber várias ligações me pedindo que eu dissesse onde ela estava. Eu já tinha saído de casa há uma semana e não estava em contato com ela e tive que dizer que não sabia. Por telefone, era fácil dizer. Mas e os fãs na internet que estavam mandando mensagens? Eu não tive o que dizer. Eu não tinha saído de casa e, desde então, não tinha mais contato com ela. Disseram que peguei todo o dinheiro da Nádia e deixei ela sem nada. É uma mentira também. Cada um de nós tinha sua conta física, com dinheiro. Além da conta jurídica e da conta conjunto com acesso aos dois. Essas contas são de acesso dos dois, mas não quer dizer que é ali que está o dinheiro. No processo do divórcio, documentei todos os meus bens para que possa ser feito a partilha na justiça, como deve ser feito. Para quem está dizendo que eu quero o divórcio porque não quero dividir o cachê da fazenda, eu não vou para a fazenda. Esqueçam isso. Amo reality, faço reality desde 2003. Sou grato por ter tido essa oportunidade e não teria problema nenhum em fazer outro. Mas agora não. Eu estou voltando para a minha família, a reconstruir minha família. Porque agora eu preciso resolver coisas do meu próprio divórcio aqui fora. Eu não fui sondado para participar da fazenda e nem tenho interesse nesse momento. E quem acompanha, eu já contei quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, quem não perde as melhores tretas da internet. Afinal de contas, eu, Junogueira, te informo tudo que é mais babadeiro por aí. Eu estou aqui para te contar todas as histórias, tintim por tintim, é só por aqui. Se inscreva e ative as notificações que você não perde nenhum lance, tá? Então, quem estava inscrito, quem estava acompanhando tudo, lembra da treta da Simeone e da Jojo Toddyn, que foi uma treta épica que nós amamos. Tudo começou quando a Simeone chamou uma de suas porquinhas de Jojo Toddyn. Jojo Toddyn não gostou, mandou em direta nos stories. Daí já se soube que era da Camila Simeone. Aí ela mandou em direta, a Simeone não gostou, rebateu nos stories. A Patrícia Leite apareceu, xingou a Jojo Toddyn e disse que a Jojo já falava mal dela enquanto ela estava no BBB, porque a Patrícia Leite é ex-BBB, aquela que brigou com a Gleice, sabe? Então, falou que a Jojo falava mal dela e que não tinha moral nenhuma para ficar falando dos outros que estavam falando dela comparando com porca. Porque, segundo Patrícia Leite, a Jojo também fazia umas comparações com ela que não eram legais. Daí, Patrícia Leite se juntou com Camila Simeone. As duas retornaram a Jojo Toddyn e fizeram até eventos juntas depois. E o bate-boca continuou nas redes sociais. A Jojo disse que estava passando por um momento difícil. A Camila Simeone disse que a Jojo estava era mentindo. E aí rolou o que? Processo, né, minha gente? O negócio terminou em processo. Daí, nos últimos dias, começou a circular nas redes sociais que a Jojo tinha ganho o processo contra a Camila Simeone. Mas a assessoria jurídica não confirmou essa informação e esclareceu os fatos. O lance é o seguinte. A assessoria jurídica da Jojo Toddyn foi procurada por quem? Pela Favio Oliveira, claro, jornal o dia que sabe o negócio e o tudo. E disse que a informação não procede. Disse que até o momento não houve qualquer audiência referente à ação. Uma vez que, por conta da pandemia, os fóruns do Rio estão fechados. E tiveram suas audiências suspensas. Pois é, mas não foi só a treta antiga de Camila Simeone e Jojo Toddyn que voltou à tona, não. Cristina Rocha, casos de família, corre aqui, minha gente. A treta entre Duda Reis e Nego do Borel versus os pais de Duda voltaram à toda nas redes sociais nessa quinta-feira, na madrugada, da última quarta pra hoje, quinta-feira. O lance que aconteceu foi o seguinte, olha só. A Duda Reis fez uma publicação lá no Instagram e o pai dela resolveu comentar por lá. E já comentou dizendo que ela ia apagar, jogou a verdade toda na cara dela. A mãe dela apareceu por lá também, respondeu a um internauta falando sobre o assunto. Duda Reis apagou? Parece que sim. Nego do Borel apareceu, escreveu por lá e mandou o que disseram ser uma boa de uma indireta pros sogros. Eles se dão? A gente tava achando que estavam se dando. Pra quem não acompanhou, pra quem perdeu a explicação do Já Contei, tem um vídeo completo aqui no canal fazendo um dossiê sobre esse relacionamento, por que é tão complicado, o que aconteceu. Mas basicamente, Duda Reis e Nego do Borel namoraram por cerca de um ano, terminaram e voltaram recentemente. Só que essa volta foi anunciada pela Duda nas suas redes sociais e os pais dela ficaram revoltadíssimos, falaram muito sobre isso em comentários pela internet e jogaram várias verdades no ventilador, incluindo que ela saiu da casa que eles montaram pra ela, do apartamento que eles montaram pra ela e foi lá pro Nego do Borel, que eles tinham até rastreado ela, coisa desse tipo. É um babado completo daqueles que os fofoqueiros que nós gostam. Então, minha gente, ela chegou a negar, disse que não era bem assim, o Nego do Borel também mandou umas indiretas aí nos comentários, aquela coisa toda. Vem o Dia das Mães. Ela fez uma postagem em homenagem ao Dia das Mães. Tava com eles lá no Dia das Mães. Aí a gente pensou, se reconciliar, né? Família se engadeu. Tô tudo bem, tá tudo certo, tudo de boa. Família tá de boa. Que nada. Daí, nessa madrugada, a treta vem à tona tudo de novo. Pois é. O pai da Duda Reis comentou o seguinte lá na foto dela, olha só. Larga de ser idiota e acorda pra vida. Conta a verdade pras pessoas. Nada é pior que vender a família por um trocado de um mau caráter, que agrediu você sim, que quase te abandonou no meio da estrada em Portugal. Que te agrede verbalmente, que faz você ter medo. Palavras suas, não minhas. Continua defendendo esse idiota, mas se prepara à conta futura. Mas, como você comunicou hoje, estou aguardando ser processado por você. Afinal, é a sua família que lhe causa mal. Realmente, você virou o que ele é. Um nada. Pode apagar. Você sempre tenta esconder a nossa sinceridade. Simone Reis Barreiros, mãe de Duda, também comentou em resposta a um internauta. Você ia gostar de ser empurrada na rua e jogada no chão? Ser expulsa de uma van no meio de uma viagem internacional? Ser traída pra Dedéu e saber? Duvido que sua mãe ia te deixar em paz. Daí foi a vez de Nego do Morel comentar por lá. E aí disse. Te amo. Obrigado por me fazer tão feliz. Só você, eu e Deus, sabemos o quanto somos felizes. Hoje, posso dizer que sou uma pessoa completamente apaixonada por você. Só peço a Deus felicidade. Quero ser um exemplo de vida para nossos filhos, amor. Mostrar a eles o que de fato é certo e o errado. E amá-los independente de cor, raça, time, religião. Seja lá como for. Obrigado por me ensinar. Obrigado por me abraçar. E receber meus abraços todos os dias. E falar te amo. Vamos juntos nessa batalha. Vamos juntos nessa luta cansativa em busca da felicidade. Um dia, vamos ficar velhinhos. Lembrando da nossa vida inteira que passamos juntos. Eu quero casar com você, amor. É amor de coração. Mas e daí terminou? É claro que não. Porque uma treta completa tem o quê? Indireta. Isso mesmo. E onde? Nos stories, obviamente. Nos stories, tudo a reis disse. Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem com você. Ela postou isso depois da treta armada na internet. Então, por que que disseram que seria uma indireta do Nego do Borel para os pais da Duda Reis? Porque ele fala ali que vai ensinar para os filhos o que de fato é certo e errado, né? O pai tá dizendo que é errado, ela tá com ele. E o Nego do Borel, em algumas entrevistas, disse que os pais de Duda Reis estavam sendo racistas com ele. E que, por isso, não aprovavam o namoro. Babado. Essa treta ainda vai render e você sabe que vai encontrar sempre todos os detalhes aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho